Secretário Ítalo, um grande sucesso. Hoje saiu o primeiro finalista do Campeonato Alagoa Grande de Futebol 2018. O que é que você fala desse sucesso desse campeonato? Alegria, né? Primeiro eu quero agradecer a todos os espectadores do blog do Rildo. A alegria pra gente estar chegando na reta final do Campeonato Municipal. Hoje a gente inicia a primeira semifinal, a equipe do ABC enfrenta na equipe do 3A. E a gente chega nessa reta final depois de seis meses de campeonato. Mas o que vale salientar é que nove anos Alagoa Grande não tinha campeonato municipal. E através do prefeito sobrinho de nós que fizemos a Secretaria do Esporte, a gente resgata essa competição adormecida nove anos. E já estamos no segundo ano. O ano passado foi um grande sucesso. E esse ano a gente fecha, na verdade, 26 equipes. E esse ano a gente aumenta para 29 equipes. Então quando a gente faz a coisa séria e a coisa boa, a gente aumenta a quantidade de equipes de participantes. Ítalo, durante todo o campeonato houve algumas controvérsias aí entre os torcidos e jogadores. Mas a Secretaria colocou moral e todos foram punidos. O que você poderia dizer dessas atitudes de jogadores que houve? Uma atitude antes do esportista, né? Acho que a gente veio ao campo para fazer uma competição desse nível. E os jogadores também recebemos hoje aqui grandes jogadores como Charlie Wagner, Capitão do Campinense, Timos, ex-jogador da Quimadense. Então é jogador de alto nível e a gente vem para organizar e fazer a coisa séria. Agora quem vem para o campo para brigar e para bagunçar, a gente vai punir. Punimos todos eles. Teve jogadores que estão fora da competição esse ano, não jogam mais semifinal nem final. Teve jogadores que pegaram um ano sem participar de nenhuma atividade da Secretaria. Então a gente tem procurado fazer isso. Quem vem para o campo para jogar a bola, a gente está aqui para apoiar. Mas quem vem para brigar, a comissão, junto à comissão julgadora da competição, em nome do procurador doutor Alcides, que leva toda essa parte de disciplina, a gente está punindo todos eles e, se Deus quiser, até chegar à final, queira que não aconteça nenhum incidente. Por isso a gente conta agradecer já aqui com o apoio da Polícia Militar, através do Capitão Jones, através do Tenente Coronel Ferreira, todos que fazem a Guardação de Guarabilha, que mandam a Força Tato em todos os jogos para apoiar o evento. Parabéns, inclusive, que nessa reta final seja o mais sucesso aí. O mais sucesso já convido a todos os torcedores para no próximo final de semana estar no campo. No sábado temos a grande equipe do São José, enfrentando a equipe do Palmeiras da Malha, do São Paulo da Malhada. E no domingo temos a outra semifinal da segunda divisão. A equipe do São Caetano, tradicional São Caetano, enfrentando a equipe do Palmeiras da Usina, fazendo as duas semifinais. E no próximo final de semana, no sábado, acontece o jogo entre Flamengo e Cruzeiro, que são aí brigando pelo rebaixamento. E no domingo, dia 9, a grande semifinal Santos e Olaria, se Deus quiser, até ao dia 16, que é a grande final, uma premiação que a gente vai, na próxima semana, anunciar toda a premiação e como vai ser a festividade. Um abraço, Hildo, e muito obrigado. Hildo Alves, blog do Hildo.